Final de ano no Japão. Sempre tem esses bonequinhos. Não sei o que significa, mas sempre tem esses bonequinhos. Acho que é menino e menino, alguma coisa assim. Se dando focado nisso. Não sei. Não gostei. Alberto vai falar, ah, esse negócio tá de papagaia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.